Onde é o é que vai ser? Então, o aqui, a senhora vem nessa comida. O que é oWill? É o que é um olhar, assim, o que é um olhar? Fica, Fica, Fica. Como ela é assim? O que é uma urna vida? É a sua função? É a sua função? Aqui tem o satisfactory. Aqui tem o reader. Aqui tem oיו que vai dar um 상usão? Quer jogar? Amém! De não pique! Nera! Codo! Dessa! 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 É ótimo! Ad inland! Ele está meindo! Ele está meindo! De nada! Ele está meindo! Ele está tão bonit... E o ódio! Ele está apertando! Ele está meindo a dar! Tchau, tchau.